Olá, criaturas! Estamos aqui aonde? São Paulo. Num dia lindo! Pra fazer o quê? Mais um espado povão! Aquele quadro que deixa a pessoa mais linda, limpa e higiênica. Isso, tirar o fungo do dedo. Tira o quê? O fungo do dedo. Espado povão! Olha, 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 olha isso! Tá com medo, gata? Tô, é muito alto aqui. Tudo que sobe e desce, meu amor. Toca com um barulho de panela de pressão. Que isso, gente? Que chupaque! Faria amor no elevador? Não, não. Seu nome? Gabriel. Qual é seu nome? É Verão. É o homem da sua vida, olha. Mas ele é um gordinho sarado, viu, gente? Última vez que você fez amor? Ah, bis, todo dia. Com quem? Com a nega aí. Com a nega aí. O que é isso aqui, olha? Um brigadeiro vencido de padaria. Por que isso tudo tá manchado? E o zíper aberto é o quê? Vai entrar. Tem um lacinho. Pra que esse lacinho? Pra segurar a casa pra não cair. Olha isso, gente. Não, olha esse detalhe. Tinha que ter botado outra corda pra segurar a cueca, então a cueca tá no meio. As unhas. Olha, gente, unhas de trego. Olha isso, Babi. Todo manchado de creme dental. Olha isso. Qual delas você prefere? As três, tá bom. Filé ninho, picanha ou salmão? Já comeu salmão? Não. O que é que é salmão? Sei lá, o que é isso, rapaz? Você, peixe. Peixe. Vamos ter agora uma prova. Temos aqui o... Francisco. Nem lembro o nome. Pegou o tijolo, corre até a Carol, volta, pega outro, volta, pega outro. E quem conseguir, em menos tempo, vai pro spa. O primeiro é o senhor. Tô orando muito pra você. Faz o jiu-jitsu. Ai, minha maquiagem. Ai, meu boné. Um, dois, três, vamos. Corre, corre. Vai. Corre. Volta. Volta, demônio. Volta, satanás do brejo. Vinte e sete segundos. Você é um buzuzu. Ah, chau, 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 chau. Vai, foi. Quema a caloria. Dezenove segundos. Dezenove segundos. Dezoito. O Everaldo que vai, gente. Vem cá, Everaldo, por favor. O grande desafio, transformar o Everaldo neste rapaz sensação. O mesmo Deus que fez esse, fez esse. E agora, o grande momento. Você acha que você vai sair um príncipe lindo de morrer? De morrer, não. Tô indo pras meninas. O que que é isso, Everaldo? Salco pra manter o pé livre. Gente do céu. Ah, que horror. Tá gostando? O Everaldo, ele tem os pés bonitos e, olha, além de tudo, é lindo. Dá pra você ficar um pouco sentado e mostrar o pé, Everaldo? Você tá parecendo uma tartaruga louca, deitado. Qual parte do seu corpo você mais gosta? O corpo inteiro, não é assim? O corpo inteiro você gosta. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Everaldo, volta, me dá a mão. Gente, amor, saúde. Eu pensei em sucesso. O que você pensou, Everaldo? Eu pensei em muito sucesso, não sei mais reconhecido, a vez ser um peão de obra. Banho de champanhe. O que isso, gente? Isso. 300 reais jogado fora. Tá gostoso, Everaldo? As meninas fazendo é mesmo. Só a mulher faz isso em casa? Não, com isso aí não. Tá gostando da escova? Legal, legal. Ah, Renata, assim não. A mão das carinhocas é pesada. A mão do quê? Das carinhocas é pesada. A barriga do Everaldo eu acho feia, mas é muito pelo. Você nunca pensou em tirar os pelos? Ah, não, não. Não é, gosta assim? Claro que sim. É bom que aquece. Fala uma cantada típica de pedreiro. Predeiro? Você sempre passa as meninas na porta das obras e ela fica mexendo. Ei, gatinha, pronto. E se ela vier, vocês falam na frente dela? Ele se esconde, né? Ele se esconde. Pêssegos em calda, você gosta? Não, nunca comi. Prove, sorva essa sobremesa. Olha que delícia. Come logo, homem. Isso não é de ló. Olha, uma máscara de pêssego pra dar uma hidratada na pele. Olha, Everaldo. E olha o medo de molhar o cabelo que elas têm. Elas entram na água, mas não molham os cabelos. Chegamos agora no castelo de Grayskull, onde muita coisa vai mudar. Preparado? Preparado, sim. Vamos lá. Mas antes, meu bem, só eu te falar uma coisa, que é da produção. Eu sei que você gostou, mas não é seu não, tá bom? Então você vai devolver, porque eu sabia que você ia levar. Agora você pode entrar, tá bom? Legal. A inveja não mata, mas corrói. Everaldo é um príncipe agora. Não é? Olha, é um lindão, gostoso. Everaldo agora não é mais um kitnet, é um duplex. É um modelo. Com vocês, a transformação. Everaldo, por favor. Por favor. Olha só, elegância. É, o cara ficou simpático, hein? Olha o Dunga falando. O cabelo surrupiado ficou melhor. Eu achei que tá bem moderno, assim. Tá fashion, né? Tá feliz? Tô feliz. E este foi mais um spa do povão. Vai embora com as paniquetes, por favor. Enquanto isso, vou fazer uma reforma na Rua Augusta. Beijos, gente. Vamos? Vamos. Oh, meu Deus. Vamos que vamos.